Foi sepultado nesta quarta-feira o jovem Kaique Delfino da Silva, vítima de um acidente registrado na última segunda-feira no trecho da BR-262 em Ponte da Aldeia. Tá vendo só? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Kaique conduzia uma moto, novamente uma moto não ocorreu assim, quando bateu na traseira de um caminhão com placa da cidade capixaba de Viana. Além da equipe da PRF, foi acionado o socorro do SAMU. O condutor da motocicleta e uma passageira foram encaminhados para a urgência e emergência do hospital César Leite. Tem que tomar muito cuidado, né? Chega lá, o SAMU só corre, o bombeiro só corre, mas às vezes não tem como, né? Não dá tempo, não dá tempo, é muito triste. E jovem, né? Jovem, né? A gente troca a sigla, MGC, BR e o numeral, né? 418, 116, mas estão constantemente falando desse trânsito que mata. Na nossa região, é impressionante, né?